Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo, esse vídeo eu vou mostrar para vocês sobre o copy do TQM3, eu desenvolvi esse copy para aquele tipo de cliente, para aquelas pessoas que querem rentabilizar diariamente, eu vou explicar como ele funciona, os benefícios e qual que é o passo a passo e para vocês acompanharem os resultados também, lá no Instagram eu vou estar postando todos os dias a partir de agora o resultado dele. Eu já vou destacar a questão da rentabilidade dele, ele já faturou 800%, é um pouco mais porque essa validação eu fiz já tem uns 15, 20 dias e nesses 15, 20 dias a gente já faturou um pouco mais, então vamos jogar 800% de lucro, ele já teve desde janeiro de 2021, operando day trade, ele não opera swing trade. Então, se vocês pararem para analisar, aqui embaixo, aqui embaixo a gente tem o resultado dele mês após mês, desde janeiro de 2021, então, ou seja, ele já chegou a faturar 60% no mês, mas também já faturou 26%, que é o mínimo aqui que eu estou vendo, não, 17% foi o mínimo, tá bom? E aí a gente também já teve um prejuízo, tá vendo? Teve um prejuízo, então a gente tem prejuízo nas operações e o pior mês foi esse mês aqui, menos 47,23. Então, qual que é o teu risco? Eu recomendo sempre a pessoa, sempre gosto de orientar a pessoa ciente do risco, né? É você investir, deixar o seu investimento e no primeiro mês ele dá prejuízo, pode acontecer? Pode, mas em 24 meses isso aconteceu um mês, né? Eu venho operando esse operacional aqui do COP, eu faço ele manualmente, já tem, esse ano já comecei a operar, mas que eu venho com mais frequência já tem uns 5 meses e eu mesmo, né, operando, já fiz mais ou menos 150% do meu capital, tá bom? Então, funcionar, funciona, né? A gente tem as operações através do software, que é o que eu vou comentar com você, e tem a operação manual também, né? Bom, pra quem deseja operar manual também tem como, mas o software é bom que você pode fazer suas coisas, seus afazeres aí, deixar ele no seu computador e ele vai operar pra você sozinho. O máximo que você precisa fazer é deixar no seu celular ali acompanhando as operações pra ver como que tá, se tá tudo certinho, porque tem alguns prós e alguns contras. Qual que é os prós? A facilidade, né, de você tá operando, deixando alguma coisa render ali pra você de maneira automática, e o contra, que eu vejo assim, é a queda de conexão, caso você opera pelo teu computador, ou teu computador desligar, alguma coisa do tipo, né? A gente tem as nossas seguranças instaladas no software, mas isso não, eu não gosto de isentar você desse risco, pode acontecer. E como que eu faço pra isso não acontecer, Michael? Tem uma solução, que é ter uma VPS. Claro que se você tem uma VPS própria, já tem outros negócios aí, vale muito a pena. se você investe 100 dólares, né, pra ter acesso ao coptrade, né, esse dinheiro que você coloca na tua corretora, não compensa você ter uma VPS, porque aí vai sair caro, né, tipo, você vai gastar uns 50 reais por mês, você ganhando em torno de 20 dólares, por exemplo, já vai o teu custo já, então não compensa o investimento de uma VPS, né, então eu tenho que deixar isso bem esclarecido. Sobre o operacional, como que ele funciona? Eu já tenho 5 anos de Bolsa, tá? É, operei, já operei dólar, índice, ações, Forex, é, é, opções também, né, no mercado de opções na Bolsa, na Bolsa Brasileira, é, Nasdaq, enfim, S&P 500, bastante operacional, bastante ativos e derivativos eu já operei. E o meu operacional, ele consiste em montagem de posição, é, detalhe, não é o martingueio, tá bom? É montagem de posição, é totalmente diferente de um martingueio, né, e com base nas estatísticas que eu tenho dos últimos 24 meses, vocês estão vendo aí o resultado, eu monto posição no início do dia e opero de acordo com o mercado, sempre eu opero a favor da tendência, o meu operacional não é contra a tendência, a não ser que eu compre, por exemplo, numa máxima e o mercado venha contra mim, entendeu? Isso pode acontecer? Sim, provavelmente foi o que aconteceu esse mês aqui, tá legal? Então, o que eu quero deixar a pessoa ciente pra participar de um COP, né, tem o risco, o risco, ele sim, é 100% do teu capital, por isso que eu falo, coloca apenas 100 dólares, que é pra você conhecer depois, né, você aumenta a tua posição. Por quê? Porque pode acontecer, o meu stop, ele é financeiro e no trade, ou seja, por exemplo, se eu tô operando com 100 dólares, eu tenho o meu stop financeiro, que ele é o quê? 5 dólares, 6 dólares, 7 dólares, pode chegar a 20 dólares, entendeu? Vou mostrar aqui também que tem a lista de operações, deixar até carregando aqui, tá vendo? 0,6, 0,30 e pouco, 0,16, isso aqui é os meus stopzinhos, tá vendo? Acontece, mas aqui a gente não pode isentar que tem os stop maiores, tá vendo? 10 dólares, tá vendo? 0,2, 0,3, 0,76, 0,05, vamos pegar os stop maiores aqui, ó, quer ver? Vou pegar desde o mais caro, ó, 99 dólares, então aconteceu de eu perder isso, né? O que eu quero deixar você tranquilo, que por exemplo, na hora que eu perdi 97 dólares, eu já tava com 30 e 302 dólares de lucro, ou seja, não quebrou, na hora que eu perdi 14 dólares aqui, eu já tava com 750 dólares de lucro, entendeu? E os outros stops é o menor, eu chamo isso aqui de um stop full, é que realmente saiu todas as estatísticas, né? E aí acabou que não deu certo de eu fazer o meu trade da maneira que eu opero, eu não vou ensinar o operacional pra você, e você não tem nem como ver como eu opero, tá bom? Já vou até adiantando, de repente a pessoa quer, ah, eu vou ver como ele opera, vou contratar o copy pra ver como ele opera, não tem como você ver, tá bom? Minha operação é totalmente travada, né? Então, vocês têm que ficar ciente disso, né? Poxa, não, beleza, deixou claro pra mim que o meu stop pode ser o valor de 100 dólares. Caso você opere com 200 dólares, porém com limite de contratos de 100 dólares, eu vou perder 200? Não, aí é 100. Mas se você operar proporcional, quando eu explico, ah, eu quero participar do copy, aí tem um outro vídeo de apresentação de como você instala tudo certinho, aí sim eu vou te ensinar, você vai colocar 200 dólares, você quer assumir o risco dos 200? Igual tem um cliente que tá com 800 dólares na conta, e ele, não, tô assumindo o risco dos 800. Então é isso, e tem clientes com 500 que querem assumir um risco de 200, entendeu? Ah, o stop full, vamos, né, vamos, vamos, vamos chamar. É o stop full, seria isso. Isso aconteceu uma vez nos 24 meses. Pode acontecer amanhã, depois ou depois? Sim. É mercado financeiro, mas a gente trabalha com estatística, tá legal? Então vocês veem, os stops são pequenininhos, né, na grande maioria dos dias, mas pode acontecer disso aqui também, né? Outro detalhe, a gente anda em drawdown? Sim. O que é drawdown? Fator negativo. O que é fator negativo? Por exemplo, eu comprei o mercado e o mercado veio contra mim. Então eu tô na minha estratégia, isso vai acontecer de eu andar em drawdown. Então se você tá participando de um copy e você não tem emocional pra o day trade, recomendo não olhar, né? Porque se você não tem cabeça e nem perfil pra ser um day trader, e tá contratando um copy trade, você não pode ficar olhando pro negócio, né? Então tem mais esse fator contra pras pessoas que não é preparada emocionalmente pro day trade, tá bom? Então essas partes ruins, né, do negócio. Eu sempre gosto de falar tudo isso porque a gente tem, eu quero ter você por muitos e muitos tempos junto comigo. Então tem que ser bem branco no preto pra que você entenda que os riscos ele tem, por mais que, né, não vou mostrar só a parte boa do negócio, porque todo santo dia a gente vai operar. Eu não deixo de operar sequer um dia com esse sistema aqui. A não ser que for igual hoje, que é véspera de feriado, então não funciona. Ou algum dia que eu sei que vai ter uma notícia muito relevante, né, eu aviso você e falo, ó, não habilita o copy hoje. Vai ter um grupo, um canal no Telegram, que é onde eu falo, pessoal, não habilita o copy hoje, hoje tá meio arriscada, você não habilita. Mas se você quiser habilitar também, vai estar operando automaticamente na tua conta. Você ligou o copy, ele opera, tá ok? Porque ele copia minhas operações automatizadas na tua conta, entendeu? Então esse é os prós e os contras do software. Vamos falar da parte boa? É o lucro, entendeu? O lucro que a gente teve no day trade, acho que pouquíssimas pessoas, até mesmo no Brasil, vai te mostrar isso aqui, esses dados aqui. Isso aqui não tem como eu mentir, isso aqui não burla, isso aqui não cria, entendeu? Não, isso aqui é realmente uma ferramenta chamada ContiAnalyzer, que ela analisa os meus últimos trades do tempo que eu coloquei aqui, né? Então, desde 2021, que aqui existe o operacional, ele me mostrou aqui, ó, tá vendo? Então, se eu fosse uma pessoa que quisesse te enganar, não mostraria isso aqui, teve um mês de prejuízo. Teve, mas acontece, entendeu? Então, aqui também tá esclarecido certinho. Caso eu mude o meu operacional, eu vou gerar um outro arquivo pra você, você vai colocar no teu computador e vai rodar, beleza? Agora, outro assunto. Como que funciona a parte de instalação? Como que faz pra mim fazer parte do copy? Simples. Você simplesmente precisa ter conta na corretora ActiveTrades, né? Eu oriento você certinho, como cria conta lá, etc. Depositar o dinheiro lá na conta. Não tem taxa de adesão nenhuma. Ou seja, você não paga nada pra participar do projeto, tá bom? Você simplesmente precisa passar pra mim o teu login e senha do teu software, né? Do MetaTrader 5, que é essa ferramenta aqui, ó. Tá bom? E essa ferramenta é o que eu vou ter acesso pra gerar um login e senha pra você, gerar uma licença e você vai jogar no teu computador, baixar. É muito simples. Se você tiver dificuldade, eu instalo pra você através do Unidesc, que é acesso à tua máquina. Ou se você conseguir seguir o vídeo, é muito fácil, é muito simples mesmo. É três passos que a gente tem que fazer apenas. E aí você vai estar copiando as minhas operações. Então, o primeiro passo, criar conta na corretora. Segundo passo, enviar o Pix, né? Validou a conta, tudo certinho. Envia o Pix pra corretora, no teu nome, tudo certinho. O terceiro passo é baixar o MetaTrader 5, né? E lá no MetaTrader 5, você vai ter o teu login e senha. Eu preciso desse login e senha. Detalhe, eu não acesso a tua conta, eu não consigo sacar dinheiro da tua conta. Isso é impossível de fazer. Talvez te gera essa insegurança. Isso é impossível de fazer. Por quê? Porque o acesso que eu vou ter é a ferramenta de operar. Então, eu vou simplesmente ganhar dinheiro pra você e também correr riscos. Então, igual que eu já falei anteriormente. Tá bom? Então, você vai baixar a ferramenta e precisa estar ela ligada no teu computador. Tá bom? A ferramenta não tem como. Ela tem que estar ligada no seu computador ou em uma VPS. Se for uma VPS, melhor ainda. Porque você pode desligar o computador e a tua máquina virtual vai estar ligada. Aí a gente instala tudo e vai operar todos os dias. Outro detalhe, como que é feito os pagamentos? Como que funciona pra participar? O que que eu ganho? Os pagamentos são feitos semanais. Tá bom? Toda sexta-feira você precisa acertar 50% do lucro. Isso é inegociável, né? Ah, não. Quero acertar 30%, 40%. Não existe essa forma, entendeu? Porque tem algumas pessoas que vão indicar a gente. E uma porcentagem do meu lucro eu compartilho com essas pessoas. Então, se for uma pessoa que é do meu perfil, que eu falo, não, você pode indicar, você também tem uma porcentagem em cima do meu lucro, tá bom? E não é do lucro da pessoa que você está indicando, né? A pessoa, você indicou uma pessoa, ela entrou pro projeto. Ela, por exemplo, ganhou ali 10 dólares na semana, vai ficar 5 dólares pra mim. Do meu lucro eu passo pra você. Uma porcentagem, tá bom? É recorrente. Aí é todo final de mês. Beleza? Então, basicamente é isso, né? O cópia eu falei sobre o operacional, como ele funciona, falei dos riscos. Se tiver dificuldade ou se tiver algum outro detalhe, você assiste de novo, entendeu? Peço que você assista aí o vídeo de novo. Porque se faz necessário, né? Pra você entrar pra um projeto desse, você precisa estar ciente, né? Mostrei aqui, mostrei... Agora eu vou mostrar pra vocês a curva de capital, né? O nosso único stop, que eu falei pra você, stop full, né? Foi aqui. Ou seja, eu gosto de deixar bem bastante a pessoa pensar dessa forma aqui, ó. Como que eu penso? Como que eu arrisco o meu dinheiro na bolsa hoje? Suponhamos que eu tenho uma conta ali de... Vamos pôr, 100 dólares, né? Vamos pôr o valor palpável aí. 100 dólares. Aí, imagina que eu ganhei 10 uma semana, ganhei 5 na outra, aí ganhei 7 na outra. Enfim, no total aqui, suponhamos que eu ganhei já 60 dólares, né? Suponhamos. E aí eu vou lá e levo um stop. Um stop full. Que aconteceu uma vez nesses últimos anos, né? Então, quanto eu perdi? Perdi 100. Ou seja, você não perdeu 100. Você perdeu 60 menos o 100. Entendeu? Então, foi 40 dólares. Então, vale a pena você deixar um dinheirinho separado pra que se der ruim nos primeiros meses pra você, você tem um aporte pra recomeçar, porque você não vai desistir do projeto por causa que deu ruim uma vez. Pode ser que aconteça? Sim. Vou te isentar disso? Não, não vou. Mas você... Essa é a parte boa, você entendeu? Do negócio, né? Claro que se você quiser ter a plataforma 100% pra você, é legal. Igual tem pessoas, tem um menino que ele tá negociando comigo, ele quer o sistema instalado na conta dele, mas ele quer comprar, né? Daí um vai um outro valor. É muito mais caro. Mas, como ele vai operar com capital alto, pra ele vai compensar não pagar pra mim semanal. E aí ele comprou o software de mim, entendeu? Tipo, se a gente tá negociando, a gente já tá quase no finalmente ali com ele. Também vale a pena? É de você. É de você. Se eu falo assim, se você for operar com 100 dólares, não compensa você ter o software, porque ele não é barato. Entendeu? Mas ele se paga. Se você tem uma conta ali, vai operar acima de 2, 3, 5 mil dólares, até que vale a pena, né? Vale a pena você ter o software pra você. Ele vai se pagar em poucos meses, tá bom? Mas, se você não tem condição, eu falo, não, eu quero entrar pro COPE, legal, vou ser parceiro do Michael, a gente vai dividir lucro, semanalmente você vai fazer o acerto pra mim, transferência por PIX, o saldo que ganha na tua conta, quando você faz a transferência pra tua conta, se eu não me engano, leva dois dias pra cair, mas isso eu não posso ficar, tipo assim, aguardando, né? Então, você precisa ter o quê? Você precisa ter os 100 dólares, né? Suponhamos que já a gente ganhou 10 dólares na semana, você vai ter que ter o valor de 5 dólares pra me acertar, pra gente manter, né, a parceria. Essa é a única parte, assim, não sei, mais chatinha pra você, mas você pode solicitar o saque, né, na sexta-feira, acho que entre segunda e terça-feira vai cair na sua conta, mas toda sexta-feira você precisa estar fazendo o acerto, que é pra gente manter o COPE instalado, eu tenho um custo, eu tenho um trabalho em cima disso, entendeu? Eu tenho um cuidado também, e eu tenho o suporte, né? Meu suporte, pra quem conhece, sabe, que ele é praticamente todos os dias eu converso com as pessoas pra poder, né, sanar essas dúvidas, mas você vai ver que é bem tranquilo, né? Todos os dias ali vai negociar pra você, né? Já tem um... Quando você entra pro COPE, você tem um passo a passo do que tem que seguir, das coisas que não pode perguntar pro trader, no caso, o que é pra mim, o que é, o que não é, tudo certinho, tem um passo a passo que eu peço pra você assinar, que é um termo, um termo de responsabilidade entre eu e você, tá legal? Pra ser um negócio mais sério, mais idôneo. Além do grupo, né, que é o canal, que é um canal fechado, né, no Telegram, onde eu mando as informações que eu vejo que é relevante. Ó, pessoal, amanhã a gente não vai operar, olha, tá acontecendo isso no mercado, hoje foi assim, hoje foi assado, entendeu? A gente mantém um contato ali, entre as pessoas, tá legal? Então, espero que você entendeu o vídeo, né, se ficou alguma dúvida, entre em contato, tá bom? Vou só resumir aqui a parte da corretora, né, não tem como ser outra, corretora, ActiveTrade, né, saldo mínimo em conta 100 dólares, eu recomendo, pelo menos assim, poxa, vamos deixar uns 120, que é por causa da margem, né, uns 120, você deixar pra cada 100 dólares, lembrando, que quando você entra pro Copa, ah, Maicon, eu quero colocar, por exemplo, 500 dólares, eu opero pra você proporcional, você vai ganhar, por exemplo, esse valor vezes 5, seria, né, então, tudo isso aqui seria vezes 5, aí você faz a conta, eu vou entrar com 1.000 dólares, então, esse valor vezes 10, ah, 200 dólares, esse valor vezes 2, aí você vai meio que desenhando, ah, mas como que eu posso ter uma métrica? Poxa, pega os últimos 12 meses aqui, vê como foi, entendeu? Dá um print aqui, vai olhando, poxa, olha, faturou pelo menos 10% pra mim, lembrando que isso aqui já tá o lucro total, não tá o lucro dividido, tem que olhar isso também, tá bom? Então, mas assim, se você parar pra analisar, mesmo assim, vale a pena, pô, 800 dólares de lucro, seria 400 pra você, aonde, em que momento, em que lugar, você conseguiria 400% em 2 anos, entendeu? Não existe, não existe, ah, não, mas pra mim não compensa, eu tenho um capital maior, eu quero comprar o software, você entra em contato comigo, a gente negocia isso daí, tá legal? mas já adianto, o custo não é barato pra você ter esse software instalado pra você, né? Esse menino que eu tô negociando é porque ele tem um perfil diferente, ele quer montar um software, um sistema, entendeu? Então, eu montei todo, tô negociando com ele uma estrutura totalmente diferente, pra ele ter basicamente o que eu tenho, tá bom? Então, espero que eu tenha deixado claro, né? E que você procure um aconselhamento financeiro também, né? Caso você, ah, Michael, eu tenho tanto, não sei quanto investir, quiser falar comigo, eu te ajudo, né? Pode ter certeza que eu não sou aquela pessoa que vai querer que você coloque tudo no software, porque eu sei dos riscos da bolsa, né? Tô nisso há cinco anos e entendo muito bem dos riscos da bolsa, já vi muita gente ganhar muito dinheiro, mas também vi muita gente quebrar, então eu posso te orientar e se você seguir, acho que a gente vai longe, tá legal? Então, é isso, caso tenha alguma dúvida relacionada ao COP, você entra em contato comigo que eu vou te ajudar, beleza? Um grande abraço, qualquer dúvida eu tô à disposição, vai estar aqui na descrição do vídeo o meu Instagram e o meu WhatsApp, você entra em contato comigo que a gente troca uma ideia e alinha tudo isso daí, beleza? Grande abraço, tchau, tchau.